Eu sou cara que você quer trazer aqui, então aqui você pode fazer a agentsa que você do sendون e嬉les aprendendo até de novo! É um negócio né, é uma atração só ali na Praia da Pajussara, Ponta Verde Já aqui eu vou ver Tchau, tchau. 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 E a cadeira gigante está se aproximando do Inácio. Aqui na Pajussara. Ela ali é a cadeira gigante. Aqui é a nossa retaguarda. A esquerda, galera, aí. Tira muita foto aí. A cadeira gigante, é gigante mesmo. Por aqui tem o caminho de Moisés. Aqui o caminho de Moisés. E essa portinha aberta ali. E aí na frente é o marco dos corais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é a Ponta Verde, galera. Ponta Verde, Jatiuca, lá na frente. Muito bonito aqui. Praia aqui de Marcelo, né, galera? As águas aqui da praia ficam lambendo o calçadão. E aqui nós acabamos de barbosa Estela Mares. Passando aí pelo palato. Supermercado, grande supermercado. 24 horas no ar. E aí O E aqui nós estamos buscando um supermercado aqui galera, Palatras E a gente tem quatro horas no ar galera A gente tem quatro horas no ar, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sinal verde, liberado E aqui está os telamares Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Estamos chegando aqui galera Beleza galera, valeu, forte abraço Deus abençoe a todos